Olá, meu nome é Renan e hoje é dia 4 de agosto e a nossa reflexão tem como título Dons. O texto bíblico está em Romanos 12, 7 e diz, Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Dons e talentos são dádivas divinas para edificação do corpo de Cristo. Todos somos dotados com habilidades naturais e também temos o privilégio de desenvolver características úteis para abençoar a vida dos outros. Deus é a origem dessas virtudes, as quais ele nos entrega para ser usadas para sua glória. Whitney Houston tinha uma das vozes mais notáveis que o mundo já conheceu. Ela fez carreira como estrela da música pop mundial, mas descobriu seu incrível dom de cantar na igreja. Whitney fazia parte de um coral batista em Newark. Entretanto, seu dom maravilhoso passou a ser usado em grandes palcos da música secular. Essa trajetória não só levou Whitney ao estrelato, mas também ao mundo das drogas. Como resultado dos vícios, ela morreu aos 48 anos de idade. Seu dom não foi usado para Deus e isso resultou em tragédia na vida da cantora. Em Romanos 12,7, lemos que os dons espirituais devem ser empregados com máxima dedicação possível. Esse presente do céu precisa ser usado de maneira plena, tendo em vista a glória de Deus. Os talentos não podem ser enterrados, mas multiplicados. Na parábola dos talentos, o Senhor da Terra culpou o servo mau por tomar a decisão de não trabalhar para multiplicar o talento que havia recebido, agindo de modo diferente dos outros dois servos da história. Para evitar que algo desse tipo aconteça conosco, o apóstolo Paulo ensinou, se o seu dom é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Dons e talentos não devem ser enterrados nem empregados com finalidade diferente daquela que o Senhor pretendeu. É um grande privilégio receber e desenvolver habilidades especiais. Mais importante ainda, temos o dever de usá-las para o avanço do reino de Deus e para a glorificação do seu nome. Você sabe quais são os seus dons? Tem usado esses dons para o serviço do Mestre? Não enterre as oportunidades que Deus tem colocado nas suas mãos. Use todas as habilidades para que outras pessoas conheçam o amor de Deus. Multiplique as possibilidades de trabalhar para Cristo. Isso fará bem para você e para quem está sob a sua influência. Que você possa compartilhar esse texto com seus amigos. E não se esqueça, se inscreva em nosso canal. E não se esqueça, se inscreva em nosso canal. Legenda Adriana Zanotto